Só que, eventualmente, pode ocorrer uma circunstância que quebre o nexo causal e chamamos isso de superveniência de causa independente. Então, você veja aquela situação de dois amigos homoafetivos brigando na via pública. Ah, te odeio! Ah, te mato, sua bicha! Ah, te odeio! Numa dessas, um deles leva um tapa na orelha e a orelha fica inchada. Ai, socorro! Minha orelhita está doendo! Socorro! Chama o SAMU! Chama o resgate! Bom, aí aparece lá uma ambulância, pega o viado, joga lá dentro, let's go to the hospital! E vai a milhão. Na caminhada, a ambulância dá uma porrada no poste e morre todo mundo. Morre o condutor da ambulância, morre o enfermeiro e a bicha vira a purpurina. Gente, a pergunta é, o cara que deu o tapa na orelha vai responder pelo resultado do morte? Não, porque houve a superveniência de causa independente. Houve uma circunstância que quebrou o nexo causal entre a conduta e o resultado. O que são? O que são? Obrigado.